Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para ajudar você a ter um relacionamento melhor com o Pai. Ajudar a cada um de nós a nos relacionar melhor na nossa caminhada de fé. Uma palavra que sem dúvida nenhuma vai trazer uma direção e resposta para muitas orações. E eu creio que a partir dessa palavra você vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Quer saber dessa palavra? Então fica comigo, já dá o seu like agora, compartilhe o link dessa palavra para mais pessoas receberem a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu comentário. Para o vídeo agora já escreve ali o seu pedido de oração. Diz aí que você está acompanhando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do 24 ao 31. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. As palavras do Santo Evangelho de Jesus nos mostram que existe explicação para muitas das crises que nós enfrentamos, e mais do que explicação, existe solução para nós não termos que ficar enfrentando essas crises uma atrás da outra. Aqui Jesus começa afirmando explicitamente que não se pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque Deus, ele exige exclusividade. O nosso Deus é um Deus que quer toda a nossa devoção. E muita gente tenta servir a Deus, mas é apegado ao dinheiro. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas o dia começa para elas, elas já estão preocupadas com tudo quanto é coisa material. Às vezes elas vão se lembrar de Deus, só no finalzinho daquele dia, quando elas já estão cansadas e elas vão dormir. E na questão desses dois senhores, o Deus que nos ama, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos dá liberdade. Aqui Jesus explica qual é a causa do comportamento de muitas pessoas que são escravizadas pelo Deus dinheiro, pelo Deus Mamon. Eu disse pré-ocupação separado porque esse é o verdadeiro sentido dessa palavra. A pessoa, ela fica pré-ocupada com uma coisa que não aconteceu ainda. Com a possibilidade dela ficar sem dinheiro, com a possibilidade dela precisar, com a possibilidade de acontecer algo que às vezes nem vai acontecer. E ela é levada a essa situação por conta da sua ansiedade. E Jesus finaliza dizendo qual é a grande causadora de tudo isso, dessa ansiedade, da preocupação e da pessoa se colocar debaixo da escravidão, do dinheiro que exige que a pessoa trabalhe, que a pessoa gaste tempo, que a pessoa se envolva com um monte de ocupações para que o tenha e para que assim possa honrar os seus compromissos. Jesus vem dizer qual é a causadora de toda essa ansiedade, de toda essa preocupação e de toda essa escravidão. E sabe qual é a causadora? A pequenez da nossa fé. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas vivem atribuladas, vivem ocupadas, vivem escravizadas, vivem ansiosas, é porque a fé é minúscula. E uma das principais razões da pequenez dessa nossa fé é a falta de oração. Muitas pessoas só fazem aquelas orações coloquiais, litúrgicas das celebrações. Aquelas orações que são feitas só na igreja. E muitas vezes, muitas dessas orações são apenas vãs repetições. A pessoa faz aquela oração, talvez até com palavras bonitas, rebuscadas, mas não está sentindo nada. O coração está vazio. A boca está só repetindo palavras. E esse tipo de oração não tem poder algum. Nós somos desafiados a ter uma vida de oração. Chegar diante de Deus, separando um tempo, um lugar apropriado e conversar com Deus. Essa é a oração que tem poder para mudar histórias. E nós vamos orar aqui, para que a gente possa ter esse momento especial com Deus. Mas antes da oração, eu quero indicar para você um vídeo que se chama Oração para a Cura da Ansiedade. É muito importante que você veja esse vídeo. Oração para a Cura da Ansiedade. O link vai ficar aqui na descrição. Basta você esperar o final desse vídeo. Você vai clicar nele e vai ver essa oração para a cura da ansiedade. Deus poderoso de graça e bondade, eu quero apresentar diante de ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé. E assim aplacar toda a ansiedade, a preocupação e sairmos da escravidão, da vida cotidiana, da correria desenfreada atrás dos recursos para pagar isso, pagar aquilo e nos sustentar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos leve a um lugar de intimidade, de oração. E uma oração poderosa, onde nós possamos realmente falar sabendo que o Senhor está ouvindo e que nós possamos nos derramar diante de ti. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a orar de verdade. Ajuda-nos a fazer orações que realmente possam mudar a nossa situação, que realmente possam causar efeito na nossa vida, transformação na nossa vida. Livra-nos, ó Pai, dessas orações que são apenas vãs repetições, palavras lançadas ao vento. Ajude-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu fico muito feliz em saber que essa palavra ajudou você, que essa palavra trouxe direção à sua vida, que essa palavra foi bênção na sua vida. E eu quero muito que essa palavra se espalhe. E você pode me ajudar agora. Por favor, mande nos grupos de Facebook, de WhatsApp, compartilhe essa palavra com as pessoas que você tem aí nos seus contatos. Não esqueça de dar o seu joinha e deixar o seu comentário. Pode, inclusive, deixar pedidos de oração aqui nos comentários, que eu vou estar orando por você e pela sua família. E se você tem tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que também pode edificar a sua fé, pode edificar a sua vida. Se você tiver mais um tempinho, clica aqui e assista esse vídeo. E eu peço que Deus opere milagres na sua vida, hoje, em nome de Jesus. Eu sou Ney Santos. Esse é o canal Jesus Me Defenda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho